Música Gostei daqui Escolheu bem Quem escolheu não fui eu, fui a Júlia Danada aquela garota né Ô Leo, o que você tá fazendo aqui? Turistando Não, turistando Com certeza não é De alguma maneira você descobriu que a gente tava aqui E me disse, como? Não, de repente você ainda não trocou a senha do seu Facebook E eu acabei vendo a sua conversa Com o nome dessa casa Ela vai pro temporada né Três meses Eu achando que o tempo ia te mudar O tempo, dois meses Ainda sou apaixonado por você Moleque Aliás, pra eu sair da minha vida lá do Rio E vir até aqui atrás de ti Não é paixão não É amor Olha só, se você não sair da minha casa agora eu vou chamar a polícia Achei que depois do que aconteceu Você ia ter um pouquinho mais de medo da polícia Eu já paguei pelo que eu fiz Será? Olha só, se você tá tentando me dar medo De alguma maneira Esquece Qualquer chance Que você poderia ter disso Acabou no dia em que eu consegui te expulsar da minha vida E você ainda vai se arrepender por isso Eu vim pra Floripa pra te reconquistar Não, ele me diz Quantos você já carimbou? Você nunca vai me entender mesmo Melhor ainda Eu vou Mas eu volto Sinceridade Não é um forte É um fraco E ofende Afasta amigos Afasta amor Por isso Todo mundo mente Mentei que amam A verdade Você veio aqui falar Da gente Pra gente voltar Já visse que com certeza isso não vai acontecer Fico feliz Você ter vindo Ter vindo falar do exame Muito mais feliz Ainda que a gente não tem nada Mas a nossa história acabou Eu fiquei tão feliz Quando eu fiz o exame Deu negativo Não queria fazer nenhum mal pra você É A gente vacilou Ter feito sem camisinha Fiquei tomando pila Pensando só na gravidez Agora eu aprendi a lição Espero que você também Aprendi Mas eu queria uma segunda chance O que que significa Uma segunda chance pra você? Eu me desculpar com o Pablo e o João Por exemplo Por minha causa Não, por mim também Desde que eu fiz o exame Eu fiquei com medo Fiquei Descontrolado Se o João tivesse conversado comigo Talvez ele teria me ajudado Conversado comigo Mas agora eu já entendi Que qualquer pessoa Corre esse risco Sendo alguém ou não Que bom que você pensa assim Mas isso não muda nada Entre nós Posso saber porquê? A ela Tô querendo viver outras coisas Outras experiências E você não pode me proporcionar isso Mesmo Sei que é duro ouvir Mas um dia você vai entender Espero que sim Porque é muito doloroso Você ouvir da pessoa que ama Que não pode fazê-la feliz Lúcia Você foi um namorado incrível Maravilhoso mesmo Não fica se lamentando Perdendo tempo com isso Pega todo esse amor que você tem E dá pra alguém que realmente queira Posso te dar um abraço? Eu queria te contar uma coisa Mas antes Eu preciso saber de uma outra coisa Pra te falar Você mesmo Sem pressão nem nada Eu só Tô querendo medir a intensidade Do que a gente tá sentindo Pelo outro É claro que eu te amo Mário Mas é diferente do amor Que eu senti já pelo Ricardo Por exemplo É diferente É o mais leve Eu não sinto ciúme de você Porque eu sei que você Que eu posso confiar em você Você não vai fazer mal algum pra mim Mas eu só tenho medo De sentir vontade De sentir tesão por você Pra você não achar Que eu tô com você Só pelo sexo Que boa vez Eu fico feliz Eu tava com medo De não estar te fazendo feliz E sei lá Que você se arrependa De ter ficado comigo um dia E por que isso agora? João, eu não sou um anjo Eu sou um cara normal Como qualquer outro Eu erro Faço muita besteira Mas eu também faço coisas boas Eu sei que eu posso me redimir Sabe? Eu sei que eu posso mudar Tá bom Tá bom, tá bom Mário Agora me diz Quem foi que você matou, hein? Desculpa Que o Rick sempre fazia Desculpa de novo Eu não queria falar dele Não, tudo bem Eu nunca ia conseguir te falar O que eu fiz Mesmo que você pedisse Um milhão de vezes E dissesse que não liga Eu nunca ia ter coragem Pra te falar o que eu fiz Mas eu preciso te contar uma coisa Preciso te pedir uma coisa Volta pra casa Volta pra casa da tua mãe Sei lá Sei lá Preciso passar um tempo Na tua ausência Pra ver como é que eu vou ficar Sabe? Que história é essa, Mário? João Por favor Volta pra casa da sua mãe Vamos embora Me faz tão bem O que eu quero é Colorir seu mundo Fazer você feliz Tornar isso profundo O que eu sempre quis Você Me faz tão bem Eu não quero ir embora Mas uma hora você vai ter que enfrentar As pessoas que não conseguem Aceitar a tua condição Você não pode ficar vivendo Que nem um crime novo Você tem que enfrentar elas Mas essa hora não precisa ser agora Não importa o que você fez, Mário Não diz isso Todo mundo sempre Diz a mesma coisa Até descobrir toda a verdade E começar a me apedrejar Eu prefiro sofrer tudo de uma vez Do que ficar me acostumando Com uma realidade Uma felicidade Que eu não sei nem até quando vai durar Pô, para Chega, Mário Chega desse papinho Você sabe como tá sendo difícil pra mim Só você sabe tudo que eu passei Você tá sendo fraco Pensa em tudo que a gente pode viver ainda Você Você é um Ricardo E daí? Eu posso te amar também Por favor Que tipo de anjo você é? O que você fez que não pode me contar? É sempre assim, né? As pessoas chegam Fazem com que a gente se apaixone Se envolva Sinta a necessidade Precise do carinho e do amor Se a gente perdoar Justifica fazer a gente defender Mas isso não é ruim Não é ruim Porque o amor salva O amor justifica tudo isso, Mário Eu devia sentir ódio de você Eu queria, do fundo do meu coração Sentir ódio de você Mas eu não consigo Não importa Pra mim não importa o que você fez Se foi comigo também não importa Foda-se, Mário Que talvez eu Talvez eu já te amo Estava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me perguntam se eu não entendi Desculpa, eu não vou conseguir Foi mal, eu preciso ir embora O dia foi muito pesado hoje Quer me contar o que ouve? Você não iria querer saber Eu fiz tanta coisa errada e eu Não quero mais magoar ninguém, sabe? Ser um cara bem legal, sabia? Pena que a gente se conheceu assim A sexo Perder uma chance de Rolar uma coisa legal É, eu Não consigo tirar ele da minha cabeça Marquei com você pra tentar Ele é a barra e Não deu muito certo Pô, então Vai lá A gente se vê Ei Eu uso a camisinha Sempre Isso eu não esqueço jamais Eu sei que você não quer me falar Mas o João tá triste Ele vai embora A gente também Não ia poder ficar a vida toda Na casa de vocês Mas agora eu vou embora Mais decidida Com certeza de quem eu sou É tão chato Você ir embora Você acha que o Mário e o João Não tem chance? Eu não sei Eu não quero me envolver Eu tenho muito medo Que isso atrapalhe Nós duas Também não vai ser tão fácil Assim você foi de mim Engraçado você me pedir ajuda Pra fazer as pazes com o João Eu também queria saber como Então, ele tá passando uns dias Na casa do Mário A gente pode ir lá? Eu não consigo entender Esse Mário, sabia? A Bruna gosta e confia nele Acho que ela não erraria Vamos descobrir A gente vai lá As meninas vão sair Eu não queria que a nossa despedida Fosse marcada Com choro e lágrimas Não é uma despedida Valeu Eu não quero discutir Só quero aproveitar o resto de você Eu não vim aqui falar Eu não vim aqui dizer Que eu queria sim Ah, eu queria sim Eu não quero mais beber Nem quero saber de noite de fanfarra Eu queria sim Ah, eu queria sim E quem pode comigo quando digo tudo Sinto que deixei tudo ao redor confuso Mas eu deixo sim Ah, mas eu deixo sim Mas passa o tempo Com tantos sentimentos Será que é amor? Ah, isso é amor Mas passa o tempo Com tantos sentimentos Será que é amor? Ah, isso é amor Eu não quero mais comer comida morta Nem quero acabar minha noite ao meio-dia Eu queria sim Ah, eu queria sim Eu não quero mais cair em tentação Sair na noite e entregar meu coração Cara, eu não tô acreditando no que eu vi A Bruna e a Júlia Ela tá me trocando por isso Ela tá querendo ficar com uma garota Cara, eu sei muito bem o que tá sentindo E o João lá Super feliz Olha, eu fui muito idiota Mas muito Ah, desculpa, cara Eu vou fazer alguma coisa Não posso ficar aqui Valeu Quando que a gente vai se ver de novo? Quando você tiver saudade Ah, mas se depender disso Vai ser no exato momento que você for embora Um besta Ai Obrigada por esses dias maravilhosos, viu? Eu que agradeço, boba Eu queria tanto que o João tomasse o rumo Ele ainda vai sofrer tanto Até encontrar paz Eu fico tão aflita com isso Mas e se você usasse dos seus poderes mágicos? Quem dera se eles fossem reais, né? A única certeza que eu tenho agora é você Só você é real Acho que todo esse tempo eu fiquei procurando em religião Era como uma válvula de escape pros meus medos Minhas frustrações E tudo que eu precisava era só amar você E entender que você gosta de meninas Sim Isso deixou tudo mais leve, mais esclarecido E ainda sendo você a menina Deixou tudo mais incrível, sabe? Não, você também retornou a minha aquela vontade de viver, sabe? De viajar, conhecer o mundo Cometer loucuras Te amo Eu também Tchau, tchau 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 Teu olhar me faz sentir feliz Sem você eu não posso ficar Não pense em me deixar Amor sem você É tão difícil viver Nesse tempo que passou mesmo sem querer Eu pude entender, fiz tudo errado Mas não era pra isso acontecer Eu fiz essa canção Que é pra falar de tudo que aconteceu Se o erro foi só meu Agora tento consertar Sei que palavras são tão fáceis de dizer Difíceis de entender Só sei que penso em você Por um segundo eu largo tudo pra poder te ver Na minha mente sua imagem vem sem avisar Consumo a voz dizendo que não acabou Enquanto houver o teu olhar só penso em você Por um segundo eu largo tudo pra poder te ver Na minha mente sua imagem vem sem avisar Consumo a voz dizendo que não acabou Enquanto houver o teu olhar Me faz sentir feliz Sem você eu não posso ficar Nunca pense em me deixar Não, não, não Amor sem você É tão difícil viver Passou mesmo sem querer Eu pude entender Fiz tudo errado Fiz tudo errado Mas não era pra isso acontecer Eu fiz essa canção Que é pra falar de tudo que aconteceu Se o erro foi só meu Agora tento consertar Sei que palavras são tão fáceis de dizer Difíceis de entender Só sei que penso em você Por um segundo eu largo tudo pra poder te ver Na minha mente sua imagem vem sem avisar Consumo a voz dizendo que não acabou Enquanto houver o teu olhar só penso em você Por um segundo eu largo tudo pra poder te ver Na minha mente sua imagem vem sem avisar Consumo a voz dizendo que não acabou Enquanto houver o teu olhar só penso em você Por um segundo eu largo tudo pra poder te ver E aí